A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Meus amigos, o Ipú indubitavelmente é terra de mulher bonita. De todas as idades, padrões, até os importos pela sociedade. Mas surge no mercado da moda, da beleza, as modelos plus size. Ipú também tem suas representantes em alto estilo. Está conosco a jovem Zizi Martins, 29 anos, cursando o oitavo período de medicina veterinária. Futura doutora, atual modelo, como você ingressou nesse segmento das modelos plus size? Quem a incentivou e como está sendo essa carreira? Forte abraço, Rádio FM Cidade, muito boa tarde. Boa tarde, Francisco José. Boa tarde a todos os ipoenses e aos ouvintes da Rádio FM Cidade. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco dessa minha experiência, que está sendo muito bacana. Sou filha de ipoenses, sou ipoense. Meu pai é José Chimende de Abreu, comerciante conhecido como Zezinho Zizou, que faleceu ano passado. Minha mãe, Maria Socorro Martins. Eu aprendi muito com meu pai, meu pai viveu a vida dele intensamente. Fazia tudo o que gostava. E quando eu perdi ele, eu acordei. De alguma forma, vou sempre gostar desse movimento plus, né? De ser modelo. Tinha vontade de participar do concurso. Então, do ano passado pra cá, coloquei em prática, né? Essa vontade. E estou colocando pra frente, né? Esse grande sonho. Eu acredito que isso começou quando eu era pequena. Minha mãe sempre teve muito cuidado, né? E me vestir bem, porque sempre fui gordinha. Sempre usei tamanhos maiores. Mas, graças a Deus, minha mãe nunca deixou fazer feio, né? Sempre olho minhas fotos e sempre me vesti muito bem. E eu cresci com isso, né? Sempre querendo melhorar, buscando melhor. Graças a Deus, aqui na nossa cidade, temos muitos lojistas, né? Que trazem, sim, roupas plus. Que trazem, sim, roupas maiores para nós mulheres. E sempre vinham mulheres me perguntar, jovens me perguntar, moças me perguntar. Zizi, onde você consegue tantas roupas bonitas? Como você se veste tão bem, usando um tamanho maior? E eu sempre tive o maior prazer, né? Em compartilhar, indicar lojas. E aí que surgiu minha vontade de participar. A minha maior incentivadora foi eu mesma. Por eu sempre me amar, né? Sempre me respeitei. E a vontade de ajudar essas outras mulheres. Tem pessoas mais próximas de mim, também, que começaram a me incentivar. E aí eu corri atrás. Comecei a correr atrás, comecei com lojistas. E surgiram as oportunidades de começar, né? Graças a Deus, eu já fiz em Tianguá, provadores de lojas pulsais. Já fiz em Poesas. Já fiz alguns aqui na nossa cidade. Tenho muitos parceiros aqui no Ipú, graças a Deus. E já está surgindo em Fortaleza. E está sendo muito gratificante. Porque é uma coisa que eu me identifico muito como modelo, como mulher plus. E só indicar, né? Quando essas mulheres vêm me perguntar onde eu consigo. E já poder, né? Falar pra elas que tem aqui, que tem essa outra opção. Tá entendendo? Porque tem a opção mais cara, tem outras mais em conta. É assim, atender todo esse público, né? Que sempre me admira. É muito bacana. Em nível de estado, você tem representado o Ipú. Inclusive, está nos representando em passarelas em outros estados. Que você nos informa sobre essa representatividade que já tem ultrapassado, inclusive, as divisas do nosso estado. Então, essa representatividade, eu venho buscando levá-la com muita responsabilidade. Porque eu estou representando todas as mulheres do meu município. Todas as mulheres de uma categoria. E isso é muito importante pra mim. Eu me amo. Eu me respeito. Sempre me achei muito linda. Então, eu acho que eu estou no lugar certo para representar todas essas mulheres. E estou buscando sempre dar o meu melhor. Vem sendo muito bacana. Domingo, agora, teve a seletiva, né? De maior do concurso que eu me apresentei na passarela. Pra mim, foi sensacional. Foi muito gratificante. E estou fazendo isso com muita responsabilidade para representar todas nós, Mulheres Plus. Como está sendo levar essa mensagem contra a gordofobia, os paradigmas, os padrões de belezas impostos pela sociedade? A discriminação, o preconceito que você tem a dizer para as mulheres que sofrem com essas pressões, tendo como consequência as doenças de ordem emocional. A gordofobia e a obesidade sempre vai ser um assunto muito delicado. Eu acredito que era para trabalhar desde a escola, desde o jardim, desde o maternal. Porque a fase mais difícil que eu acredito seja a adolescência, né? Somos ainda muito ingênuas, principalmente nós mulheres, para conviver com tanta ruindade. Porque uma mulher plus, uma mulher gordinha, não é porque ela come muito. Não é só porque ela come muito. A gente tem muitos problemas. A gente tem síndromes. A gente tem doenças. Tem doenças hereditárias que não tem como a mulher emagrecer. Eu tenho síndrome do ovário micropolicístico, mas eu me cuido, eu malho, eu faço dieta. E mesmo assim, para mim, é muito difícil perder peso. Então, mulheres, nós somos muito mais do que um manequim. Nós podemos ir muito além. Se olhe no espelho todos os dias. Se ame. Você é que pode fazer por você. Mulheres que deixam o homem humilhar, que deixam o seu parceiro falar do seu peso. Não deixe isso acontecer. Faça o melhor por você. Se olhe de dentro para fora. Que você vai ver a sua força. Você vai ver aonde você consegue chegar. Semana que vem, estarei em Recife. Irei participar de um movimento contra a gordofobia. Será do dia 10 ao dia 12 de setembro. Estarei junto com o Expulsais Ceará. Nossa coordenadora, Jaqueline Queiroz, irá levar todas as meninas, todas as candidatas. O Ceará, ele é grande referência. Nesse movimento plus size. Porque ele já tem dois títulos nacionais. E é esse título que eu estou correndo atrás. Estou representando o meu IPU. Irei representar o IPU dia 17 de outubro. No Estadual, no Teatro Rio Mar e Fortaleza. Pretendo ganhar para mim chegar com a minha representatividade lá no Rio de Janeiro Nacional. Que será em novembro. Quais as suas pretensões? Pois já é uma carreira. Assim podemos dizer. Uma profissão. Haja vista. Você representa marcas de roupas, calçados. Artigos que são utilizados pelo gênero feminino. Forte abraço. Obrigado, Zizia Martins. Parabéns. Sucesso. Com certeza é uma profissão. Já ganho com isso. Pretendo expandir para a região. Para as cidades vizinhas. Para a capital. E até nacionalmente. Se Deus quiser. Um dia. Eu amo fotografar. Amo esse mundo da moda. Amo o mundo plus. Amo compartilhar com as minhas seguidoras. Dicas de moda. Indicar lojas. Então é algo que para mim está sendo muito gratificante. Me sinto sim realizada. E pretendo ir muito além. A Família Cidade 106,3. Deixa você bem informado. Repórter Francisco José. Música 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 Legenda Adriana Zanotto